Primo Primo Programa realmente incrível mas obtuso com Nuno Márcio e Vasco Palmeirinho Não percebo? Ah, Alberto, agora percebe que nós somos muito mais pirosos do que ela. Ah, Alberto, então... Ela é que é a pessoa digna deste estúdio. Fala, ainda raiata, chegares à Rádio Felicença como estejas diária. Foste-te logo para a informação? Não, não, não. Eu fiz testes para a TV nessa altura e um dos testes foi um teste de voz e houve alguém da Rádio que gostou da minha voz e me disse, olha, enquanto não há TV quero vir fazer um curso de animadora para a Rádio. E tu gostaste desta perspectiva? Não, não gostei. Não? Não testei a ideia. De animadora, não. Eu quero ser jornalista. Querias mesmo? Quero muito ser jornalista. Agora, acho interessantíssimo saber as técnicas de Rádio e, portanto, se vocês não deixarem de fazer o curso de animadora. E depois de estagiar para a informação, com certeza, foi o que combinámos fazer. Fiz o curso de animadora. Tive um momento... Ai, Alberto está sem fones. O Vasco acabou de pôr ver os Scorpions. Vai contar esta história ao som de Still Loving You. Coisa malinda. Olha. Cá está. Ai, meu Deus. Acho que vou chorar. Mas continuando então. E nesse maravilhoso curso, que foi o Zé Relvas, um grande homem da rádio, do canal 1 da Renascença, que patrocinou esse curso, eu cheguei a fazer o programa da manhã. Como é que se chamava o programa da manhã? Esperei. O despertar. Ah, mas tu não fizeste o despertar. Não fiz. Quantas vezes é que fizeste o despertar? No mês de Agosto... Não havia Olga Cardoso? Eu fiz Olga Cardoso. Casa comigo, mulher. Eu ia morrer, sério. Mas como é que dá uma notícia que vais fazer de Olga Cardoso? Olga Cardoso era uma instituição, na altura, no programa da manhã. Era verão. Ninguém devia estar a ouvir. E pronto, o Zé Relvas escolheu-me para trabalhar com ele no fazer despertar. Basicamente ele fazia 90% do despertar e eu fazia 10%. E mesmo os 10% eram ensonados, porque eu não tinha aquele horário. Quer dizer, eu chegava lá. Ele dizia, bom dia, não sei o quê. Bom dia. Até que a minha voz conseguisse falar alguns graves. Era uma coisa complicada. Mas existem gravações desse tema, não? Não faço ideia. Foi o mês de Agosto em que foram de férias e que eu fiz esse... Mas é um registro que é completamente ao contrário do que hoje nós te associamos. Não tem nada a ver comigo. Nunca tinha nada a ver comigo. Aliás, foi só uma brincadeira, uma substituição, uma experiência durante o curso de animadora. Eu acho que foi aí que perceberam que eu não tinha jeito de ouvir para a coisa. E lá me deixaram ir para a redação. Fui para a redação estagiar. Cá está. Acabei por fazer jornais, mais do que fazer reportagem durante um ano. E sentiste bem nesse registro? E na RFM. E acabei por ir para a RFM. Porque era mais a minha cara, não é? Sim. E gostei de fazer noticiários na RFM. E como é que de repente te transformas no rosto da SIC, a primeira cara? Porque chateei dezenas de pessoas. Mandei currículos. Fui ter cobalço mal ao final das aulas dele ali na Nova. Entregar um currículo. Como andei a sinte à meio mundo. E acabei por estar na hora certa, no momento certo. E concorri para a estagiária. E ficámos dez. Ficámos dez estagiárias. E descobri que o Rangel me tinha dado muita importância. Curiosamente, embora fosse televisão, tinha dado muita importância mais uma vez à minha voz. Sim. E tinha confidenciado a alguém. Arranjei uma angolana com uma voz. Pronto. E achou que eu seria uma imagem de ruptura. Isso foi um dia absolutamente histórico. E eu estava como repórter do Correio da Manhã em rádio. Na Inovação. Sim. Foi tão bonito. Foi uma coisa delirante. Aquele momento. Estavas no estúdio. Portanto, quando aquilo aconteceu. Mas havia uma euforia incrível. E estava ali a fazer-se história. A SIC na altura começava às cinco. Quatro e meia. Quatro e meia. Quatro e meia com 27. Sim. Depois da música não será... Quem ainda has nascido Vasco? Eu sou de 39. Não sou de 39. Não sou de 39. Não é perfeitamente. Não é perfeitamente. Mas o Vasco é como 7 dos Cães. Não queres mais do que isto. Eu lá também há 50 anos. Há de ser assim. E agora? E te mandando agora para não se sentir tão feio no mim. Mas enquanto está a convidada não o faz. Mas eu gosto muito de Cães. Muito obrigado pelo elogio. Muito obrigado pelo elogio agora, meu amigo. Primo. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marte. Com Nuno Marte. E Vasco Palmeirinho. E Vasco Palmeirinho. Não percebo? Tomens... Com Nuno Marte.